Eu tenho uma erva muito boa para você aqui nesse mato, que é a carqueja, a carqueja raiz mesmo. A carqueja que está aqui no mato, no meio da reserva aqui, você pode adquirir essa carqueja comigo. Vou te mostrar a carqueja aqui. Vai andando aqui, eu vou chegar na carqueja, a carqueja aqui, carqueja do mato, carqueja nativa, é uma das melhores que existe. Olha aqui, olha que beleza, uma das melhores carquejas que tem é essa que nasce espontaneamente no meio da mata. Vou te mostrar, vou virar a câmera aqui para você ver, olha que lindeza da carqueja aqui. Muito bacana. Se você quiser adquirir os seus exemplares de carqueja, já manda ela para você seca. Ali tem mais pacotinhos com 100 gramas. Você falou da carqueja, mostrou a carqueja, mas e aí? Quais são os benefícios da carqueja? Primeiro, eu quero falar para você, mulher. A carqueja já foi e é usada como um tônico capilar. Isso, você faz um chá forte de carqueja e lava a sua cabeça, lava o couro cabeludo, três vezes ao dia. Inclusive, existem shampoos que são feitos à base de carqueja e também de jaborandi, que é muito usado como um quadruvante capilar. A carqueja é interessante porque ela é um tônico capilar, mas ela também é antimicrobiana. E por isso ajuda o pessoal que tem problema com caspa, que tem problema no couro cabeludo. Além disso, a carqueja é muito bacana para você estar usando para melhorar as funções do seu estômago, é o processo digestivo e também é hepatoprotetora, além de antimicrobiana. Como é que eu vou fazer um chá forte de carqueja para eu usar no cabelo? Você pega algumas folhas, não precisa ser muita coisa, tipo isso aqui que eu estou fazendo aqui, e você coloca isso aqui para ferver, isso para usar no couro cabeludo. Agora, se você for fazer para você tomar, para auxiliar o seu fígado, para auxiliar os processos digestivos, você pode picar isso daqui, se ela estiver verdinha assim, você pode picar em pedacinhos bem pequenos e usar uma colher de sopa para cada xícara de água que você for fazer o chá. Se você for usar ela seca, pode usar também uma colher de sopa rasa das folhas e você coloca isso para ferver, mas não ferva muito, ferva 3 minutos. Ou se você não quiser, você não precisa nem ferver, é só você fazer o processo de infusão, que é você ferver a água, a água ferveu, entrou em ebulição, você desliga o fogo, já tem a sua colher da erva lá na sua xícara, você vai colocar a água fervendo em cima, lá na xícara, abafa isso aí, deixa aí por uns 10 minutos e você pode usar esse chá, tá? Existem muitas loções, muitos shampoos que são constituídos da carqueja e muitas outras ervas que são boas também para o cabelo, como é o caso do jaborandi, como é o caso, por exemplo, do alecrim, que também é usado para estimular couro cabeludo, estimular crescimento de cabelo e essa coisa toda. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilha, Pedro Júnior, naturopata, trazendo informações para você, informações sobre nutrição, informações sobre suplementação, informações sobre nutrientes importantes para o seu corpo e te dando dicas importantes. E não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você tem contato, que você gosta. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.